Tô ok, é gostoso, então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Sabe o que eu de biquíni tá minha granção Tava querendo rever esse teu capitão Toma, 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 toma DJ Júnior Caval Fala campanha, fala campanha, fala campanha Já não sei o que fazer Faça o que quiser fazer, pode até subir balancear Suu papel faz assim, dê lê, dê lê, dê lê,? Siu abra em casa, faz assim, não usa, faz assim Toda vez que eu dou pra ele meu quesão é tabuloso Por isso eu dou de noite, 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 noite núvel Eu dou de novo, eu dou de novo, eu dou de novo Meu quesão é tabuloso Meu quesão é tabuloso Ah, ok, tá gostoso, então joga tutão Vem que vem, outra vez senta pro chefão Sabe que a de biquíni tá minha opressão Tava querendo rever esse teu petão Tô, tó, 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 tó Olha aí, excha aí, hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer pode até subir e descer Tifa bebe, faz ace, bele, bele, bê marry Que dia que eu passei, faço, faço, faço Toda vez que eu dou pra ele meu quesão é tabuos depois during seu ano eu tô batendo